Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Salto do Jacuí. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o edital do concurso, quais são os cargos, remunerações e conteúdos que vocês precisam estudar para conquistar uma vaga aqui neste concurso da Prefeitura. Quem quiser acompanhar este vídeo olhando o edital, vocês encontram esse edital que eu estou mostrando aqui na tela no site da Fundatec, que é a banca organizadora deste concurso. Também é nesse site da Fundatec que vocês farão a inscrição para participar do concurso. Bom, vamos então ver quais são os cargos oferecidos, começando com as oportunidades de nível superior. Quem tem nível superior, atenção, são muitas vagas, muitas áreas diferentes aqui, diversas formações que são aceitas conforme o cargo. Vou mostrar cada um dos cargos e o requisito. O primeiro cargo de nível superior é o cargo de agente de controle interno. O agente de controle interno tem que ter superior em uma das áreas que eu vou mostrar agora. Administração, controladoria e finanças, economia, contábeis, direito ou ter especialização em gestão pública. Essas são as áreas aceitas para ocupar o cargo de agente de controle interno. Tem uma vaga, mais cadastro reserva, para trabalhar 40 horas semanais, a remuneração vai ser de R$ 4.337,20. Tem uma vaga também para o cargo de arquiteto. O arquiteto, para trabalhar 20 horas, tem essa remuneração de R$ 4.337,00. Para assistente social, tem oportunidade para 20 horas e para 40 horas. Se tu quiser concorrer para 20 horas, a remuneração é de R$ 3.192,00 e é somente cadastro reserva. Se tu quiser concorrer para a vaga de 40 horas semanais, tem uma vaga, mais cadastro reserva, e a remuneração aí é maior, R$ 6.465,27. Tem oportunidade em cadastro reserva para auditor fiscal tributário. Para este cargo, tem que ter formação em administração, economia, contábeis ou direito. Essas quatro são aceitas aqui. O auditor fiscal tributário vai trabalhar 40 horas semanais, com a remuneração de R$ 5.407,00. Quem é formado em contábeis, também pode concorrer para o cargo de contador, uma vaga com a remuneração de R$ 6.036,00 para 40 horas semanais. Continuamos na próxima página. Agora vem o cargo de enfermeiro, remuneração de R$ 6.465,00 para trabalhar 40 horas semanais. Engenheiro civil, uma vaga, para trabalhar 20 horas com a remuneração de R$ 5.401,00. Para farmacêutico, também tem uma vaga com a remuneração de R$ 5.401,00. Cadastro reserva para fisioterapeuta. Fisioterapeuta é para 20 horas semanais e a remuneração é de R$ 3.192,93. Tem oportunidade também para fonoaudiólogo, mesmo a carga horária e remuneração que a gente viu para o fisioterapeuta. Gestor de recursos humanos. Para concorrer a este cargo, é necessário ter superior completo em administração ou ter a especialidade em recursos humanos. A remuneração é de R$ 5.407,00. Licenciador ambiental. Aqui são várias formações aceitas para este cargo. Pode concorrer quem tem superior em biologia ou geologia ou engenharia de minas, engenharia florestal, geologia, está repetido aqui no edital, engenharia agrônoma e engenharia ambiental e sanitarista. Todas essas formações são aceitas. Remuneração de R$ 5.407,00. Tem uma vaga para médico clínico geral. Aí o médico para 20 horas tem uma remuneração de R$ 13.137,00. E tem também oportunidade para médico da estratégia de saúde da família. Tem ainda médico obstreto ginecologista e médico pediatra. Para quem tem superior em medicina veterinária, também tem uma oportunidade para trabalhar 20 horas semanais com remuneração de R$ 3.192,00. Nutricionista, uma vaga para 20 horas semanais, remuneração de R$ 3.192,00. Odontólogos, três vagas para trabalhar 20 horas semanais com a remuneração de R$ 4.337,20. Formados em direito podem concorrer também para o cargo de procurador. Para trabalhar 20 horas semanais, tem uma remuneração de R$ 4.337,00. Tem também oportunidade para psicólogo, 20 horas semanais com a remuneração de R$ 3.192,00. Psicopedagogo, 20 horas semanais, remuneração de R$ 2.209,00. E para quem tem formação em terapia ocupacional, também tem oportunidade para 20 horas semanais com a remuneração de R$ 2.617,00. Esses são os cargos de nível superior. O edital oferece também oportunidades em nível técnico. E aqui nós temos o técnico agropecuário, técnico em enfermagem e técnico em radiologia. Esses cargos de nível técnico mudam a remuneração conforme a área. O técnico agropecuário é R$ 2.911,00. Técnico em enfermagem, que tem quatro vagas imediatas, a remuneração é de R$ 3.517,00. E o técnico em radiologia, a remuneração de R$ 2.617,00. Temos agora os cargos de ensino médio completo. O primeiro cargo de ensino médio completo é o agente comunitário de saúde. Para concorrer para esse cargo, além de ter a formação em ensino médio, tem que residir na área onde vai atuar. Então, só pode concorrer quem reside nessas regiões. E, por isso, o concurso é dividido por região. Você só pode se inscrever, então, se você residir em uma dessas regiões aqui abrangidas. E o edital mostra lá no final, nos anexos, quais são as regiões. Todos os cargos de agente comunitário de saúde, em qualquer região, vai trabalhar 40 horas semanais, com a remuneração de R$ 1.585,19. São muitas áreas, são 16 micro-áreas abrangidas aqui. Para quem tem nível médio e aquele curso de atendente de consultório dentário ou equivalente, pode concorrer para o cargo de auxiliar de saúde bucal. Auxiliar de saúde bucal são três vagas para uma remuneração de R$ 1.890,00. Quem tem apenas ensino médio completo, pode escolher um desses cargos que eu vou mostrar agora. Fiscal de meio ambiente, inspetor tributário, monitor de escola, oficial administrativo e tesoureiro. Bom, se alguém me perguntar qual desses cargos deve ter mais convocações, eu arriscaria o oficial administrativo. Porque esse cargo administrativo é um cargo que é muito necessário na prefeitura, nas diversas secretarias que tem. Então, é um cargo que, além dessa vaga, tem uma boa chance de ter mais convocações ao longo da validade deste concurso. Agora, para quem gosta de atividade externa ou quer uma remuneração maior, pode optar também pelos cargos de fiscal de meio ambiente ou inspetor tributário. Esses cargos fazem atividades externas. Para quem gosta de trabalhar na educação, tem o cargo de monitor de escola, mas esse é apenas para 20 horas semanais, por isso a remuneração também é bem menor. E tem o tesoureiro. Para quem busca uma remuneração maior, o cargo de ensino médio com a maior remuneração é o tesoureiro, que tem a remuneração de R$ 3.060,00. Agora, quem está buscando uma vaga de ensino médio, eu acho uma boa oportunidade este oficial administrativo. Tem remuneração de R$ 2.422,00 para 40 horas semanais. Mas se você tem ensino médio, você pode escolher qualquer um desses cargos aqui. Tem ainda oportunidade para quem tem nível fundamental completo e carteira de habilitação na categoria D. Quem tiver esses dois requisitos pode concorrer para o operador de veículos e máquinas pesadas. O operador de veículos e máquinas pesadas vai trabalhar 40 horas por semana e vai receber R$ 2.209,37. Além dessas remunerações que eu mostrei aqui no quadro, que é o vencimento básico do cargo, vocês também recebem vale alimentação, tem a previdência dos servidores e podem receber mais algumas gratificações dependendo do cargo e do lugar onde vão trabalhar. Então essas são as oportunidades oferecidas. Se tu te interessou por alguma delas, acessa lá fundatec.org.br e faz a tua inscrição para participar deste concurso. Eu vou mostrar agora para vocês a distribuição da prova. Quais são os conteúdos que vocês têm que estudar de acordo com o cargo para o qual vocês forem se inscrever. A gente vai encontrar essas informações lá nos anexos do edital. Então eu estou passando rapidamente aqui para mostrar para vocês justamente o anexo que traz essa informação. O primeiro anexo apresenta atribuições dos cargos e o segundo anexo vai trazer o quadro de provas. Então quem está acompanhando é na página 45 do edital que vocês vão encontrar esse anexo que eu estou mostrando aqui agora. Pessoal, o quadro de provas ele mostra de acordo com a escolaridade, quais são as disciplinas, quantidade de questões, pontuação e mínimos que tem que acertar para não ser eliminado. Começando com os cargos de nível superior, a gente tem cinco disciplinas para estudar. Língua portuguesa, legislação, conhecimentos gerais, matemática e raciocínio lógico e conhecimentos específicos. As quatro primeiras disciplinas, o conteúdo é igual para todos os cargos. O que muda de um cargo para outro é os específicos. A mesma coisa acontece nos cargos de nível técnico. A diferença dos cargos de nível superior para os de nível técnico é que para os cargos de nível superior a prova objetiva vale 90 pontos. E para os cargos de nível técnico ela vale 100 pontos. Por isso a gente tem itens distintos aqui. Mas os conteúdos a estudar são os mesmos nessas quatro disciplinas. E se tu vai fazer este concurso para qualquer cargo de nível superior ou de nível técnico, nós temos um curso chamado Módulo Básico Nível Técnico e Superior. Esse curso abrange essa parte que é comum a todos os cargos. Adquirindo o nosso Módulo Básico, tu vai ter todo o conteúdo de língua portuguesa, legislação, conhecimentos gerais e matemática e raciocínio lógico. Só não vai ter no conteúdo os específicos, porque os específicos mudam de um cargo para o outro. E de acordo com o cargo para o qual tu te inscreva, vai mudar esse conteúdo. Nós não teremos curso dos específicos para nenhum dos cargos. Então, se tu vai fazer esse concurso para cargos de nível superior ou técnico, tu pode se preparar com o nosso Módulo Básico. E como é que é a prova que vocês vão enfrentar? São dez questões de português, dez de legislação, cinco de conhecimentos gerais, cinco de matemática e raciocínio lógico e dez de conhecimentos específicos. Tu não pode zerar nenhuma prova. Tu tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina e dos específicos, tu tem que acertar no mínimo metade. Cinco das dez questões. Além desse mínimo por disciplina, tu tem que acertar no mínimo metade da prova. Como essa prova tem 40 questões, tu tem que acertar no mínimo 20 questões para não ser eliminado. Quem acertar menos de 20 questões já está eliminado no concurso. Então, essa é a distribuição da prova para os cargos de nível técnico e superior. Para quem vai fazer para alguns cargos de nível médio, o conteúdo tem uma disciplina a menos. Para nível médio, não é cobrado o conteúdo de conhecimentos específicos. Então, para qualquer cargo de ensino médio que tu escolha, vai ser a mesma prova. A prova é igual para todos os cargos de nível médio. Seja agente de saúde, seja fiscal do meio ambiente, seja oficial administrativo, seja monitor de escola. Qualquer um daqueles cargos de ensino médio completo é o mesmo conteúdo. A prova é igual para todos. E vocês têm que estudar língua portuguesa serão 15 questões, 10 questões de legislação, 5 questões de conhecimentos gerais e 10 questões de matemática e raciocínio lógico. Para os cargos de nível médio, não tem conteúdo de conhecimentos específicos. E se tu vai fazer esse concurso, para qualquer um dos cargos de nível médio, nós temos o curso completo para te ajudar a estudar. Com o nosso curso completo para os cargos de nível médio, tu vai ter acesso a todo o conteúdo que está no edital, nessas disciplinas de português, legislação, conhecimentos gerais e matemática e raciocínio lógico. Aqui nos cargos de nível médio, tu tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina, não pode zerar nenhuma e tem que acertar no mínimo metade da prova. Mas é claro que para buscar as primeiras colocações, tu tem que fazer bem mais que o mínimo. E nós vamos estudar e te ajudar aqui no curso preparatório, para que tu fique entre os primeiros colocados, e melhor, que fique em primeiro colocado e conquiste a vaga. Essa que é a ideia aqui do nosso preparatório, é dar o conteúdo da melhor forma para vocês estudarem. Fazendo o nosso curso, vocês vão ter o conteúdo organizado pelos nossos professores para que vocês estudem, videoaulas explicando o conteúdo e também questões que são disponibilizadas. Tudo isso vai ajudar muito vocês a alcançarem o objetivo, que é a maior nota possível aqui nessa prova. E quem vai fazer o concurso para o cargo de nível fundamental, que é o operador de veículos e máquinas pesadas, nós também temos o curso completo. Porque para vocês, para este cargo de operador, também a prova é só dessas disciplinas de português, legislação gerais e matemática e raciocínio lógico. Também não tem conteúdo específico para esse cargo. Então, para quem vai fazer para o cargo de nível fundamental, ou para os cargos de nível médio, nós temos o curso completo com todos os conteúdos. Quem vai fazer para os cargos de nível técnico superior, temos o módulo básico que abrange essas quatro disciplinas, só não tem a disciplina específica de cada cargo. Bom, para os cargos de nível superior, tem mais dez pontos que vocês podem conquistar com títulos. E o edital vai dizer quais são os títulos aceitos. Para o cargo de operador de veículos e máquinas pesadas, além dessa prova objetiva, vai ter uma prova prática também que vocês vão ter que realizar. Vamos agora ver o cronograma de execução deste concurso. A gente tem aqui, então, nesse anexo 3, as datas de cada etapa. O edital foi publicado hoje, dia 12 de dezembro, e hoje mesmo as inscrições já iniciaram no site da Fundatec. Até o dia 10 de janeiro, você pode fazer a sua inscrição. Mas o mais importante aqui nesse cronograma é nós sabermos o dia da prova, para que a gente consiga estudar. E a prova é no dia 18 de fevereiro. Isso mesmo, vocês têm dois meses para estudar para esse concurso. Contando que vocês vão levar alguns dias agora para se organizar e começar, de fato, a estudar, tem até o dia 18 de fevereiro para estudar todo o conteúdo. E no nosso curso preparatório, a gente vai ajudar vocês a conseguir estudar todo o conteúdo até essa data. Porque a maioria das aulas já estão disponíveis para vocês na plataforma. Então, adquirindo o curso, hoje mesmo, você já consegue acessar muitas aulas. E nós vamos disponibilizar as aulas que faltam com um tempo razoável para que vocês consigam ainda estudar esses conteúdos e chegar no dia 18 de fevereiro preparados para essa prova. Outra vantagem de fazer o curso preparatório é que vocês vão ter todo o conteúdo à disposição de vocês. Vocês não vão precisar buscar esses conteúdos em outros lugares. Vocês já vão ter no curso todo o conteúdo que vocês precisam de português, matemática, assustínio lógico, conhecimentos gerais e a disciplina de legislação. Toda organizada justamente para que vocês estudem a tempo, já que a gente tem pouco mais de dois meses até essa prova. Vamos agora dar uma olhada nos turnos de aplicação da prova. As provas serão aplicadas no turno da manhã para os cargos de nível superior e fundamental. E no turno da tarde, para os cargos de nível técnico e nível médio. Professor, eu posso fazer o concurso para mais de um cargo? Pode, desde que sejam em turnos diferentes. Por exemplo, se você quer fazer para um cargo de nível superior em um turno e nível médio no outro, pode, porque as provas são em turnos diferentes. Muito bem. Vamos agora ao anexo que mostra os conteúdos que vão ser cobrados na prova. Como eu falei para vocês, tem um anexo que mostra as micro-áreas para quem vai concorrer para o cargo de agente de saúde. Aqui está a delimitação de cada micro-área. Vamos direto para os conteúdos. Tem também aqui a prova de títulos, quais são os títulos aceitos. E aqui na página 60, a gente vai encontrar os conteúdos. Primeiro, na cor amarela, o conteúdo para os cargos de nível superior. Pessoal, tanto para os cargos de nível superior, como para os cargos de nível médio, o conteúdo de língua portuguesa é igual. A língua portuguesa só é diferente para o cargo de nível fundamental, que é o operador de máquinas, que a gente vai ver depois, que é um pouquinho menor o conteúdo. Então, para todos os cargos de nível médio, técnico e superior, a disciplina de língua portuguesa é constituída por 12 assuntos que a banca seleciona. A banca já indica aqui junto quais são os autores, as gramáticas que ela vai utilizar. Não precisa se assustar com isso, porque isso é colocado aqui no edital só para a banca evitar recursos com base em outros autores. Mas o que a banca cobra aqui em língua portuguesa são aqueles assuntos que todas as bancas costumam cobrar. Interpretação de texto, linguagem e comunicação, variações linguísticas, gêneros e tipos textuais, coesão e coerência textuais, léxico, ortografia, figuras de linguagem, fonologia, os fonemas e as grafias. Também aqui, morfologia, sintaxe, coordenação e subordinação e pontuação. São esses assuntos que são cobrados. E no nosso curso preparatório, o professor Daniel trabalha com vocês todos os assuntos que estão aqui no edital. E além de vocês terem essas aulas explicando cada um dos assuntos, o professor Daniel corrige algumas provas da Fundatec para mostrar para vocês como têm sido as provas aplicadas pela banca em língua portuguesa. Vocês terão a prova de língua portuguesa aplicada em outros concursos para que vocês possam tentar resolver. E depois que vocês resolvem, tem a correção em vídeo. O Daniel corrige com vocês a prova mostrando, então, em cada uma das questões por que está certa ou errada. Tenho certeza que assistindo às aulas, fazendo as questões e acompanhando a correção, vocês vão estar bem preparados para ter uma boa nota aqui em língua portuguesa. O conteúdo de legislação que eu vou mostrar agora, ele está aqui para os cargos de nível superior, mas é o mesmo para todos os níveis de escolaridade. Então, para quem vai fazer para nível fundamental, nível médio, técnico ou superior, para todos os cargos, o conteúdo é o mesmo. São alguns assuntos aqui que a banca selecionou. São quatro leis municipais, quatro leis aqui do município de Saldo do Jacuí, e outros conteúdos de legislação federal e estadual. As quatro leis municipais eu vou preparar e gravar agora que saiu o edital. E aí, eu vou precisar de um tempo até conseguir entregar essas aulas gravadas. Mas eu coloquei na descrição do curso para vocês quais são as datas que eu vou entregar essas aulas para vocês gravadas na plataforma. Então, as quatro primeiras normas municipais, eu ainda vou gravar as aulas, ainda não estão disponíveis. Os demais assuntos, que é o item 5 até o item 10, todas as aulas já estão disponíveis. Então, adquirindo o curso hoje, você já vai ter toda a legislação federal e estadual. E assim que eu gravar a legislação municipal, eu vou adicionar esse mesmo curso para vocês. Bom, como que é o estudo de legislação? Eu apresento essa legislação para vocês, vocês vão ter a apostilha em PDF, com todo o texto da legislação atualizado. E no final de cada assunto que a gente trabalha no curso, eu disponibilizo questões para que vocês possam tentar treinar. Depois que vocês tentam resolver as questões, tem a correção em vídeo. E eu corrijo na tela cada uma das questões. Inclusive, sobre as quatro leis municipais, eu vou elaborar um simulado também, com as questões para vocês puderem praticar ainda antes da prova também. Então, são quatro leis municipais que a gente vai estudar, que são habitualmente cobradas em concurso, que são a lei orgânica, o regime jurídico, que é o estatuto dos servidores, o plano de carreira e o código de posturas. Além dessas quatro leis municipais, a gente vai estudar os estatutos nacional e estadual da igualdade racial, a constituição estadual e a constituição federal, na constituição federal apenas os artigos indicados aqui no edital, a lei 8.429, que é a lei de improbidade administrativa, a lei 11.340, que é a lei Maria da Penha, e o decreto estadual 4.8598, que é apenas um decreto que diz que esses assuntos devem ser cobrados em concursos. Como falei para vocês, as aulas já estão gravadas e tem muitas questões nesse curso. Tem muitas questões, no total são mais de 100 questões que já estão disponíveis, e eu ainda vou preparar mais questões sobre as leis municipais. Eu gosto de exagerar nas questões aqui, para que vocês possam treinar bastante ao longo do estudo, porque é isso que a gente precisa para sair bem na prova. A gente precisa entender o conteúdo, treinar com questões e ficar revisando até a prova. Com esse material vocês vão ter toda a possibilidade de ter um excelente desempenho lá no dia da prova. Conteúdo de conhecimentos gerais, esse conteúdo também é igual para todos os cargos nesse concurso. Para qualquer cargo que você for fazer o concurso, o conteúdo de conhecimentos gerais é o mesmo. Esse conteúdo, ele envolve conhecimentos sobre o município de Salto do Jacuí. Geralmente a banca vai fazer uma ou duas questões sobre conhecimentos da região, o que tem na região, qual é a geografia, qual é a região do IBGE, símbolos e tudo mais. Além dessas informações sobre o próprio município, a banca também pede informações sobre o Rio Grande do Sul, sobre o Brasil, e também tópicos atuais, que são atualidades, o que está acontecendo, e aí, inclusive, internacionais, nacionais, estaduais ou locais, em diversas áreas. É um conteúdo imenso, se a gente for pensar, é difícil saber exatamente o que vai ser cobrado na prova. Mas como a banca Fundatec geralmente coloca esse conteúdo nos seus editais, o nosso professor de Geografia e Atualidades, o Guilherme Daré, vai trabalhar com vocês esse assunto, e ele vai trazer para vocês essas principais informações sobre o município, sobre o Estado, sobre o Brasil e sobre atualidades. E, claro, além de assistir às aulas do Guilherme, é importante que vocês também busquem, nesse tempo até a prova, ficar informados, ler os jornais, ler as principais notícias, saber o que está acontecendo no mundo e por que está acontecendo, assim como também conhecer as principais autoridades, porque a banca gosta muito de perguntar, quem é o presidente de tal país, quem são os ministros do STF. Então é importante para essa prova, você saber o nome do presidente da Argentina, que há pouco tempo tomou posse. É importante você saber o nome dos presidentes dos principais países aqui da América do Sul. É importante você saber quem são os ministros do STF, principalmente esses que estão entrando agora, por último. é importante você conhecer também quem são os secretários do governo estadual, aqui do Rio Grande do Sul, quem é o vice-presidente da República, quem é o vice-governador do Estado. Esse tipo de informação pode ser uma questão simples na prova, que sabendo, então, quem são essas personalidades, isto já vai acertar a questão. Então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo de conhecimentos gerais, que também vai estar disponível para todos os cargos neste concurso. No nosso curso preparatório, as aulas sobre o Estado, Brasil e atualidades já estão gravadas. Até a prova, ainda pode ser que tenhamos mais algumas aulas de atualidades adicionadas no curso. E também o Guilherme vai gravar para vocês as principais informações sobre o município de Salto do Jacuí. O conteúdo de matemática e raciocínio lógico que está aqui nessa parte do edital, ele é o mesmo para todos os cargos neste concurso, exceto o cargo de nível fundamental, o operador de máquinas, que é um pouco menor o conteúdo. Quem vai fazer, então, para qualquer cargo de nível superior, técnico ou médio, o conteúdo aqui se divide, na verdade, em duas partes. A parte 1, que é matemática, e a parte 2, que é raciocínio lógico. Embora sejam conteúdos semelhantes, como é muita coisa no edital, nós dividimos esse conteúdo entre dois professores aqui no curso. O professor Michel Vargas gravou as aulas sobre esses 12 assuntos de matemática e o professor Eloy Júnior gravou as aulas sobre raciocínio lógico. No nosso curso, vocês vão ter aulas teóricas explicando como resolver os problemas envolvendo esses assuntos e também terão algumas questões que os professores disponibilizam para que vocês possam treinar no fim de cada conteúdo. O conteúdo de matemática é bem abrangente. Ele pede conjuntos, razão e proporção, cálculo, funções de primeiro e segundo grau, equações de primeiro e segundo grau, trigonometria, geometria, matemática financeira e um pouquinho de estatística. E na parte de raciocínio lógico, são aquelas sentenças. A banca traz um problema, uma sentença, e coloca as possíveis soluções. E pergunta, pede que você responda qual é a solução lógica adequada. Para vocês chegarem a isso, o professor Eloy vai explicar para vocês como vocês devem analisar a questão para chegar na resposta correta, inclusive utilizando tabela verdade e outras ferramentas aqui do raciocínio lógico. Na cor verde, vem o conteúdo para nível médio e técnico, e esse conteúdo vai ser igual ao de nível superior, sem nenhuma diferença. Na cor azul, para o cargo de operador de máquinas, a gente tem o conteúdo diferente. Língua portuguesa é um pouquinho menor o conteúdo, um pouquinho mais simples, e também na matemática e no raciocínio lógico, o conteúdo também é um pouco menor. Por isso, para o cargo de nível fundamental, a gente tem um curso diferente dos demais, já que o conteúdo é diferente nessas disciplinas. Depois, para quem vai fazer para os cargos de nível técnico ou superior, tem os conteúdos específicos. E aí, só para nível técnico e superior, de acordo com o cargo para o qual você te inscrever, você deve vir aqui e ver qual é o conteúdo que você tem que estudar para a disciplina de conhecimentos específicos. Lembrando que não teremos curso para nenhuma dessas disciplinas específicas. temos somente o curso da parte comum a todos os cargos de nível superior e técnico, curso completo para os cargos de nível médio e o curso completo para o operador de máquinas também. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa análise aqui do edital. As inscrições já estão abertas e os nossos cursos já estão disponíveis no site PGF Concursos. Espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas aqui no concurso da Prefeitura de Salto do Jacuí. de Salto do Jacuí.